Marauders 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 uma ideia do que você tá fazendo. Esse jogo não é muito focado em historinha, nem nada disso, né? É um jogo mais de gameplay mesmo pra você ter essa experiência, esse loop bem divertido que parece ter. Então, parece que tá muito legal, porque você tem a sua própria nave, você consegue pegar coisas aí pra ir deixando a sua nave melhor e tal, e ele tem uma variação, porque além de você ter o combate em primeira pessoa, né? Aquele jogo em primeira pessoa que você tá na nave explorando, você também tem o combate de nave, né, cara? E é bem legal porque, assim, não é você contra NPCs, é você contra outros players, né, cara? Então, é muito da hora porque você começa a entrar lá no server e você tá indo lá na... Ah, tem essa nave aqui no server e você tem que entrar nela pra pegar aqueles itens. Se você tá indo lá pra nave e nesse percurso que você leva da sua nave até a nave maior pra você, né, acoplar naquela nave maior e entrar nela, tem outros players que podem te ver e podem começar a vir atrás de você e começar a te atirar. Então, você começa uma batalha no espaço ali, eles chamam de dogfight, né, cara? É uma batalha que você tem, geralmente de avião e tal, e nesse caso aí uma batalha de dogfight no espaço. Então, você pode tentar destruir a nave do inimigo tentar fugir dele se você quiser e entrar logo na nave pra você não perder a sua própria nave e tal. E ainda tem coisas muito legais que, por exemplo, sua nave tá começando a ser destruída e tá prestes a explodir. Você pode ir lá, pular pra um skate pod, né, uma nave pra escapar da sua própria nave, uma navezinha menor pra você fugir e não morrer. E com esse escape pod, você pode usar pra invadir a nave do seu inimigo e aí sim, catar a nave do seu inimigo, sabe? A navezinha menor. Então, você tem muitas possibilidades, cara, que tornam realmente cada vez que você for fazer essa run aí, né, que você for fazer essa... cada vez que você jogar o jogo, né, você vai ter uma experiência completamente diferente porque o jogo é muito aberto, né, ele tem muitas opções pra você poder escolher. Então, ele vai variar demais em estilo de combate que você vai ter, o tipo de inimigo que você vai enfrentar, porque sempre vai ser um outro player. Então, como ele joga vai variar, né? Os itens que você vai conseguir resgatar. Se você conseguir resgatar, né, porque se você morre, você perde todos os seus itens ali, o cara pode lootear o seu corpo também, quem te matou. Então, você tem uma variedade muito grande, o que torna esse jogo bem abrangente, né, cara? Então, se você gosta de um jogo de FPS aí, e nesse estilo mais de você ter que ir, né, prestando atenção nos seus movimentos, você não pode ir muito louco, né, porque você também, você morre fácil, né, cara? Alguns tirinhos só em você, e você já morre, mesma coisa pro adversário, né? Alguns tirinhos e ele já morre também. Então, é um jogo que você tem que estar muito atento, prestar muita atenção aos seus arredores, prestar muita atenção se tá vindo inimigo, se não tá. Então, você tem que realmente estar bem atento e também estar sempre de olho pra você ter um item melhor que o seu ali, pra você conseguir levar, porque você não tem uma capacidade infinita de carregar itens, né? Você tem lá a sua mochila, e você pode carregar um número finito de itens. Então, às vezes você tem que ir lá, catar aquele número, voltar pra tua nave, ir embora, e depois voltar nessa nave de novo pra pegar o resto dos itens que você viu lá, que são bons, né, cara? Então, realmente dá uma dinâmica muito legal, e parece ser um jogo divertidíssimo. E agora, né, a gente tem, a gente já tem dois aí com, né, diferentes temáticas, né, uma mais velha oeste, outra mais, é, atual, mas num mundo meio pós-apocalíptico, né, e agora a gente tem esse aí com uma temática de espaço, Marauders, e parece ser muito legal, tô ficando de olho nesse jogo, aí eu não sabia que ele ia lançar, e vi aí agora essa notícia, e achei bem legal, né? Então, é isso aí, tá? Deixe nos comentários o que que você achou desse vídeo, se você curtiu esse jogo ou não, e também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau! 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 Obrigado.